Enfim, ora quem batizou. E essa questão da divisão dos recursos, ela origina várias interpretações e várias situações de bastidores que a gente só vem a saber depois. Há duas semanas surgiu aí, que depois foi desmentido, foi colocado como fake news, que o candidato Wilson Martins, ex-governador, que é candidato a deputado federal pelo PT, iria desistir de sua candidatura. Ele negou, né? E ele negou de imediato e eu apurei. E um dos motivos pelos quais se levantou essa hipótese, se aconteceu aí esse ruído, está exatamente na questão da distribuição dos recursos. Vamos ver se justifica, então, esse tal do ruído. Na tela, a cartela. Vai, Ari. Flávio Nogueira, pai, 1 milhão e quinhentos e quarenta e oito mil, cento setecentos e cinquenta mil, doação do partido. Certo. Merlong Solano, 1 milhão e quinhentos e treze mil, sendo 1 milhão e quinhentos, doação do partido. Rejane Dias, 1 milhão e quinhentos e dez, sendo 1 milhão e quinhentos, doação do partido. Doutor Costa, doutor Francisco Costa, oitocentos e noventa e dois mil, cento setecentos e cinquenta mil, doação do partido. E o Wilson Martins, o ex-governador, cinquenta mil, sendo zero doação do partido. É cinquenta ou é quinhentos? Cinquenta mil. Ah, cinquenta mil, sendo zero doação do partido. É o dado que está até o momento, porque esses dados, eles são atualizados de acordo com a prestação de conta dos candidatos, eles têm períodos para apresentarem. Peraí, ele não recebeu um real do PT para fazer a campanha? Assim, quando a gente olha lá, o TSE fornece uma média, né? O que é a porcentagem? Pelo que eu vi, está uma média de noventa por cento do que tem lá como receita, sendo do fundo partidário, dinheiro do partido. Aí tem as doações, pessoas físicas podem doar e etc. E aí me chamou a atenção, por essa informação, eu fui apurar, me chamou a atenção a situação de Wilson Martins, que é candidato federal. Só para a gente explicar, porque hoje é que começa especificamente o prazo de presta de envio da prestação de contas. Hoje, dia 9 de setembro, então o que já foi registrado até agora, só para a gente esclarecer, foi voluntário dos candidatos em apresentar esses dados. Mas, obrigatoriamente, só a partir de hoje, os partidos devem estar fazendo a prestação de contas do que eles já receberam, do que já gastaram, só para a gente explicar porque é que alguns não têm. Para não receber sanção da justiça eleitoral. Mas aí a gente está vendo o que está acontecendo, né? Isso, eles vão, eles vão... A prestação está acontecendo e chama muito a atenção isso. Mas no caso do PT, isso foi definido previamente, então acredito que isso não muda muito. Exatamente. Não sei o que mude agora com essa ameaça de desistência. E a gente está aqui há quantos dias da eleição? É, 23. A campanha está aí. Exatamente. E por conta disso, dessa informação que ela é pública, ele tem recebido muito, muita cobrança e tem dito nas reuniões no interior, ele está realmente fazendo campanha, está... Que não, não vai desistir e tampouco desistir de apoiar o candidato Rafael, de levar o nome de Uérito, mas que essa é a realidade hoje da campanha de Wilson Martins e do PT, que foi muito namorado pelo outro lado. A gente sabe que ele foi um nome que é pela oposição, que ficou aí mais, terminou, saiu do PSB, se filhou ao PT e é candidato pelo PT. Não vou dizer como, mas o problema dele já foi resolvido, que eu soube. Como? Não vou dizer como, mas já foi resolvido. Ô, ô, Poliana, a informação pela metade... A gente está trazendo qual é o problema dele. Sim. Qual é o problema dele? Não é recurso? Sim. Já foi resolvido. Ele recebeu o fundo partidário, recebeu o repasse? Já foi resolvido. Ah, Poliana. Está tão enigmática hoje a Poliana. Já foi resolvido. A Poliana não é a Poliana que está aqui. O que eu quero deixar claro é porque, assim, acho que não vejo mais essa possibilidade do Wilson desistir, porque ele teria... Claro que é, mas ele não vai desistir pelo seguinte. Claro que é. Porque, gente, o ex-governador Wilson Martins, ele se tornou petista, mas ao contrário da Margareth, que saiu e continua bem acolhida, ele entrou e não foi bem acolhido. Eu estou falando de petista raiz. Claro que a cúpula, as grandes lideranças... O Elton, sim. O Elton, ele é um dos mais próximos do Elton na campanha. E foi exatamente a articulação do Alton. Mas os petistas raiz, aqueles que não são candidatos, inclusive, mas que são lideranças, não perdoam. Mas é só petista raiz? Ou tem deputado também? Tem, mas eles são mais discretos. Mas tem, estadual, inclusive, tem um, que é uma fonte minha que eu não vou dizer o nome por nada desse modo, que ele diz, acho um absurdo esse pessoal vir para cá, entrar aqui para brigar com a gente diretamente. Do ponto de vista político, o deputado não está errado, não. Ele está correto, ele está certo, ele sabe disso. Aliás, o PT sabe disso. Só queria atualizar aqui que o Fabrício Souza, ele é suplente de vereador aqui de Terezinha, ele disse que aquele vídeo que eu mostrei foi do Hélio Isaías com a Margareth na Santa Maria da Codipe. Sim. E ele disse que o Hélio, antecipa aqui, que o Hélio vai colocar 3 mil pessoas na PCF no dia 28, 28 é a antivéspera da eleição, para a Margareth aqui em Terezinha. Obrigado.